É uma obra-prima de Reynolds e a outra sobre assunto religioso é da Escola de Murilo. Eu lembro desses quadros na Galeria Nacional aqui em Washington. O que viu lá, Jamie, o que milhões de turistas e estudantes viram no ano passado, tesouros nacionais deste país, são falsos, fraudes. É espantoso? O falsificador é um gênio? Pode chamá-lo assim. Junto com várias outras descrições menos lisonjeiras. Faça-o entrar. Messier, talvez possa esclarecer este equívoco horrível. Sou Jacques Leroy, negociante de vinhos, em Bordeaux. Jamie, esse é Pierre François Lambert. Um pintor medíocre por conta própria, mas um falsificador extraordinário e um falsário completo. Messier, mas uma série. Por favor, quer escutar-me? Eu já disse, meu nome é... Sente-se, Pierre. A churete francesa comunica que duas fraudes penduradas no Louvre são feitas também no seu estilo. Não sabem como foi feita a troca ou onde estão os originais agora, mas estão convencidos de que... Pierre trabalha para este homem. Michael Beaumont. Ele é um dos mestres máximos do crime. Ele está em tudo. Drogas, espionagem, manipulação de ações. Nós e a churete francesa estamos atrás dele há muitos anos, mas nunca pudemos agarrá-lo. Você pode nos ajudar, Pierre. Mamazelle, eu apelo para você. Como posso convencê-lo de que não sou esse? Como é mesmo o nome dele? Pierre, quando uma coisa grata como um pato, parece como um pato, voa como um pato e anda como um pato... Devo considerar a possibilidade de que seja um pato. Suas digitais combinam com as do Lambert. Sua descrição combina com a do Lambert. O sinal de nascença no ombro é exatamente igual ao dele. Por isso, em que direção se encaminham as minhas suspeitas? Tem duas opções, amigo. Vinte anos numa penitenciária federal ou nos ajudar a pegar o Beaumont e recuperar os quadros originais. Faça sua escolha. Sou uma alma livre. E a prisão matava-me. E o Beaumont também, se me pegaram... Eu vim para este país esconder-me. Eu estava no meio da falsificação de um dejon. Beaumont prometeu roubar o original de um dos seus fregueses. Não que as minhas cópias não sejam brilhantes, mas é que todo mundo tem azar um dia. E quando os planos dele azedam, tem o hábito cheio de matar todos os que estão envolvidos, para que não haja nenhuma testemunha. Se nos ajudar a pegá-lo, não precisa mais se preocupar. Esse dejon que estava pintando... Quem ficou com ele? É um fregueses. Eles nunca me disseram o seu nome. O original ainda está lá, no museu, Rousseau. A senhorita é uma de nossas melhores agentes. Eu quero que volte com ela para Paris, faça contato com o Beaumont e diga-lhe que vai acabar o quadro. Nós o pegaremos quando tentar trocá-lo pelo original. Eu não creio que possa ter sucesso. Não conhece? É um tubarão entre os homens. Pierre, eu sei que paisagens não são propriamente sua especialidade, mas... O que acha desta? Acho morbidamente depressivo. Não é a prisão, posso? Com o tempo, você, Pierre, acaba gostando. Ele vai gostar de Paris, meu irmão. Eu conheço os melhores restaurantes. Get him out of here. Watch out. Ele é slippery e vai desaparecer a primeira chance que ele vai. Ok. Bye. Hey. Be careful. As seguintes informações são altamente confidenciais. Catálogo da recolocação biônica. James Summers, sexo feminino, idade de 28 anos, extenista profissional, profissão atual, professora, residência Ohio, California. Gravemente ferido em acidente de paraquedas. Partes atingidas, ambas as pernas, braço direito e ouvido direito. Processo da operação recolocação biônica. Autorização Oscar Goldman. Curso estimativo confidencial. A mulher biônica. A mulher biônica. História de hoje. Golpe de João. Qual é o seu plano? Ligue para o Bom Bom e marque o encontro. Irei com sua namorada, sua amiga, ou seja o que for. Pode dar certo. Ele sabe que sou adorado pelas mulheres bonitas. Podemos telefonar do meu apartamento? Eu diria a ele que cansei de fugir. Está bem. Onde é o seu apartamento? Praça Vitor Orgó, chofer. Não, enxerga, esquerda. Vire esquerda. Agora continue em frente. Continue em frente, isso. Agora outra vez à esquerda. Agora para aqui mesmo. Vem aqui, isso. Mas o que está acontecendo? Vê o homem ali atrás, em frente, a galeria da arte. É Jacques Rochette. Os compasso de Bom Bom. É um crítico de arte, de reputação e medicina. Bom Bom, usa-o para autenticar seus quadros para os fregueses. Não deve me ver. Paga o chofer. Está bem. Ei, espere aí. Distribuição MCA. Versão brasileira Herbert Richards. Tudo bem, eu acho que ele não viu a gente. Pelo menos estou a salvo, então. Pierre, a Praça Vitor Orgó, não fica ali na esquina? Ah, Chica. Você ficou rápido, meu truque, não é? Vou montar espiões por toda parte, sabe? Fique vigiando Rochette enquanto eu pego minhas chaves com o concierge. O que é? Um momento. Um momento. Um momento. Aqui estamos. É humilde, mas é o lar. Humilde? Pierre, é uma dessas demais. É uma das minhas retúrias. Não, 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 não. Sem luz. Os homens de Bom Bom podem ver. Ora. Faça de conta que é a sua casa. Pierre, isso não é exatamente o que eu esperava de você. Eu esperava coisa mais, sabe, boíme. Se quer dizer sujo, nosso trabalho juntos não lhe dá o direito de constantemente me insultar ou suspeitar de mim. Mas sua reputação dá. É, talvez eu mereça isso. Ah, deve estar cansada. Quer descansar um pouco? Olha, é perigoso comer fora. Eu preparo qualquer coisa. Depois, telefonamos ao Bom Bom. Está bem, eu vou lavar o rosto. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo no meu apartamento? Seu apartamento? Certamente, eu moro aqui há quase 20 anos. Chamou-me Pierre. Esse suíro está aqui. Então o conhece? Mas claro, claro que conheço o Pierre Tamar. Ele é meu cunhado. Não, não, é Pierre... Meu dinheiro ajudou a comprar o seu açougue. Mas esse não é o Pierre. Não vai se safar fácil dessa vez. Fique aqui mesmo, moça. Enquanto vou chamar a mulher cujo lar está destruindo. Um momento, eu não conheço esse homem. Por que todos mentem assim por ele? O que uma coisinha bonita como você vê em um porco como ele? Um açougueiro? Espera aí. Não, deve ser o cheiro da carne crua. Alô, alô, Madeleine? Oui, ça va, Pierre. Está aí? Não é surpresa que esteja dormindo. Deve estar exausto do tete-a-tete que teve com uma coquete no meu apartamento. Não, espere aí. Está fazendo uma acusação falsa ao pobre cara. Seu cunhado e meu amigo não são a mesma pessoa, mesmo que possam ter o mesmo nome. Ah? Oh, ele disse que estava cansado de depenar galinhas o dia todo, né? Eu quero cuidar. Minha querida irmã, ele está exausto de cuidar de uma só. Você está certo? Estou. Ela chamou o nome dele quando pensou que era ele voltando. Não acredite no que ele disser. Espera até eu chegar aí. Oui, ça va, oui. Bata-lhe de novo por mim. Oui. Bon, bon. Bom, esse foi um prazer conhecê-lo. Espero que tudo acabe bem. Espera, um momento. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Vê se se esquece dele, destruidora de Lari. Acho outra coisa para fazer. Vê se esquece dele. O que é? Não me convidou para o seu apartamento? Sim, eu convidei. E esse não é o seu apartamento? É, sim, mas é que... Olha, você é muito convincente. O que está fazendo? Ligando para Oscar Goldman para que venha pegar você. Não, espere. Por favor, precisa compreender meus sentimentos. Bom, é tão poderoso. Poderá que me mate mesmo da prisão. Vai ter de confiar que o serviço secreto não deixará que isso aconteça, Pierre. Então, como vai ser? Vou cooperar. Não vou tentar fugir de novo. Ótimo. Telefonamos para ele de manhã e marcamos um ponto de encontro, não é? Oh, para enganá-lo de vestir-se de acordo. Sabe, ele conhece o tipo de mulheres que usa como modelos. Tom, use isto. O que é isso? São só umas coisas que a mulher da limpeza deixou. É que... O que é isso? Não, 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 não. How dare you? I've had enough of your insinuatement of cowardice. I'm sure you were scared. Scared. Beaumont, Miss Pierre, listen, you small-time phony. I'm willing to use my inspired talent to finish the Dejeune, but only on my conditions. I will not tolerate any more of your ridiculous suggestions about my work or your childish attempts at intimidation. 30 seconds. At the tone, the time will be... Pierre, will you quit playing around? Now, call Beaumont. How did you know? Never mind. Now, listen, if I can wear this get-up, you can call Beaumont. Arremessa, sai dos campos de Papoulos da Turquia amanhã. Quero tudo pronto na semana que vem. Von Kram? Prometi entregar as plantas do novo tanque alemão no dia 1º. Alô? Quando pode me dar? Ótimo. É Lambert. Pierre, meu velho. Que prazer ouvir sua voz. Onde você está? Beaumont, eu... Eu me rendo. Eu... Eu farei o que você quiser. É muito sensato, Pierre. Não podemos nos encontrar para conversarmos. Eu pensei talvez no café da calçada perto do meu apartamento. Estarei comendo lá com a minha... Com a minha amiguinha. Eu conheço o local. Obrigado por telefonar. Por que não me enviar ele aqui? Não. O local é melhor. Eu posso julgar o seu reacção. Então, se eu acho que ele não me desculpe, eu posso chamar os gendarmes. Uma coisa. Uma coisa. E eu prometi que eu estou comendo. Sim, não acredita-me. Você pode ter lixo. Com licença. Onde você vai? Ao toalete, se não se importa, é claro. Tem uma porta, não tem janela e não costuma ter porta dos fundos nesses locais, entende? Com licença. Polícia, do pleito. Alô, sargento. É o gerente do Bom Chão de Café, na Praça Vitorgo. Não, não, sargento. Não vou bem hoje de manhã. É que uma dama da noite está sentada em uma das minhas mesas da calçada, cheia de audácia e provocando os meus fregueses. Não, não, não. Não é necessário apontá-la. Sabe muito bem como tu veste as mulheres da falaia. Vim levá-la para a cadeia imediatamente. Fui. É aquela. Dê a bondade, vamos embora. Espere, o que é? Fala se você não sou. Venha conosco e deixe de dar um mau nome à casa. Vamos, vamos. Espera aí, o senhor não está compreendendo. Vamos embora, ande, moça. Vamos embora. Eu sou o que está pensando. Ora, todas dizem isso. Oh, por favor. Sou um agente do Serviço Secreto Americano trabalhando com o Serviço Secreto Francês. Espere, olha aqui. A minha identidade. Estou trabalhando em um caso com um homem neste restaurante. Se é que ele não fugiu a esta hora. Desculpe, mas nós vamos ter ido a verificar. Pois verifique, verifique rápido. Porque senão, vai se meter uma encrenca. Está bom. Entre por aquela rua e pegue o Pierre. É bom que ele acabe aquele beijão antes que eu acabe com ele. Sinto muito? Sim, imediatamente. Ele quer falar com a senhora. Alô? Imediatamente. Ele deseja falar com você. Alô? Jamie, está tudo bem aí? Estou bem, Oscar, mas não posso falar agora. O Pierre está fugindo e ligarei para você assim que eu pegar, está bem? Sim, mas se acharam o original... Muito obrigada. Jamie? Não devia ter feito isso. Vamos embora. Mas aonde vamos? Vai descobrir. Valter. Siga aquele carro, por favor. Abre. É um prazer vê-lo, Michel. Eu senti sua falta também, Pierre. Vê lá, Valerja. É, estou bem. Vem. Isso é ótimo. É tão importante a boa saúde. Diz-se que estaria comendo com sua amiga. O que aconteceu com ela? Nós tivemos uma briga de namorados e... Ela saiu do restaurante. Eu estava à procura dela quando você me achou. É por isso que eu não corri para você assim que eu o vi. Esses artistas românticos sempre o amor vem primeiro, hein? É. Também. O bastante para seguir você até o fim. Ah, é. E a fim de quê? Quem pode dizer? O futuro é sempre um mistério. Seu pequeno ateliê está como o deixou. Tem mesmo talento. Acabe isso, depressa. Tenho dois fregueses brigando pelo original. Quero fazer a troca o mais cedo possível. É uma pena sua amiga não ter vindo também. Eu sei como o modelo inspira você mesmo quando está copiando. Bom, alguma coisa vai surgir, eu garanto. oh, como é que você está com você mesmo? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não. É possível que não tenha tido tempo para falar com ninguém. Devo dispor dela? Deixe-a expor mais tarde. Traga-a aqui. Não, Cebola. Por ali, por favor. Telefone para o Morro. Bem-vindo. Obrigada. Senhora Soma. Como soube meu nome? Pelo Pierre, naturalmente. Ele me contou tudo na vinda para cá. Se dependia dele, infelizmente afoiou-se num galho fraquíssimo. Telefonista, chamada pessoal, por favor. Alfredo Morro a bordo do iate Mares de Safira na Baía de Cânio. Alô? Se fala, Morro. Bom dia, Alfredo. Tenho notícias excelentes. Eu vou poder entregar o deijão nesses poucos dias. É uma notícia muito boa, bichão. Infelizmente, há uma pequena complicação. O armador magnata grego, Nikolas Teopoulos, acaba de casar com uma jovem sueca e está procurando um presente de casamento para ela. Como sabe, a coleção de arte dele quase rivaliza com a sua e ele fez uma oferta muito atraente pelo deijão. Está manobrando-me para um leilão, Michel? Ora, é claro que não, do Alfredo. Mas, como negociante, é meu dever aceitar a melhor oferta, não? Não, eu... Talvez possa elevar o meu preço, se receber o quadro muito rápido. Nesse caso, não mandarei matá-lo. Isso será satisfatório? O senhor é um comprador muito persuasivo, Don Alfredo. E, naturalmente, eu estava brincando. O deijão será seu dentro de dois dias. Até lá, hein? Aquele velho bandido está me roubando. Ele não concordou? Digamos que... ele fez uma oferta que eu não pude recusar. Foi a copiar. Como pegaram você? Estavam me esperando. E o povo disse que lhe contou tudo ao meu respeito. Mentira dele. É tão cruel que fica brincando com as pessoas. Mas, que diferença faz? Afinal, meu futuro nunca foi tão sombrio. Se eu não acabar o quadro, ele me mata. Se acabar, ele me mata do mesmo jeito. Mesmo que nós fugamos, eu vou passar o resto da vida escondendo-me dele na sua prisão até que ele me mate. Se as coisas estão assim tão ruim, só pode melhorar. Quer apostar? Pierre, quem é... Alfredo Moreau? É um chefão corso. Mais poderoso do que um rei. Até Beaumont tem que tratá-lo com o máximo cuidado. Ei! Chega! Cansei de denegrir o meu talento. Vou dizer a Beaumont que não acaba o quadro. O que eu vou fazer? É uma pequena vitória, mas é alguma coisa. Não vou acabar. Você vai acabar, sim. O quê? Fará um serviço perfeito, só com um pequeno erro. Um erro? Sim. A minha reputação, qualquer um saberá estrangeiramente que é falso. Pierre, se pudermos fazer que Beaumont tenha realmente medo, ele é capaz de confessar todos os seus crimes. Beaumont não tem medo da surreter, do serviço secreto, de qualquer outra sigla. Você mesmo disse que tem medo desse chefão corso, seja ele quem for. É. O que tem a perder, vai matar você de qualquer jeito. Alguma coisa que eu posso fazer para ajudá-lo nisso? Bom, eu não... eu... Jamie, quero ser meu modelo. Pierre, por que você quer um modelo? Você está fazendo uma cópia? É difícil de explicar, mas... As coisas que copio são obras-primas, porque os mestres sopraram vida em todas elas. Os quadros vivem. Além de toda a minha técnica, das pinceladas e da cor... Quando tenho um modelo... Parece que sinto a mesma inspiração dos mestres. Isso me ajuda. Pierre, você é incrível mesmo. Vamos, não perca um minuto e volte para o trabalho. Bom, Jane. Pai, como faremos para que morrou Cisane com o Bom Moa? Eu estou pensando nisso. Concentre-se em pintar. E... Vá lá. Excelente, Pierre. É realmente a sua obra, prima. Faça um envelhecimento químico o mais rápido possível. Quero trocá-lo pelo original esta noite ainda. O quadro não estará inteiramente... Meu pessoal, no museu impedirá que qualquer um verifique isso. Ligue-lhe para a mão boa. Diga-lhe que estaremos em Cisane amanhã de manhã. E Papa Pierre e a moça? Estaremos neles antes de sairmos. Jamie... Falhei com você de novo. Como? Eu sabia que estava bom. Mesmo sendo só uma cópia. Eu senti que ganhava vida com o meu pincel. Eu... Eu queria que saísse perfeito. Eu... Tentei, mas não consegui botar um defeito nele. Não se aflija. Se a pintura não estiver bem seca, eu... Eu acho que isso já é um grande defeito. Eles vão nos matar em breve. Temos que trabalhar depressa. Eu quero que tirem suas roupas. Como é que é? Tirem suas roupas. Jamie... É minha roupa no seu amigo aqui. Está bem? O que está acontecendo aqui? Eu quero que pense que estamos mortos. Vamos jogá-lo pela janela. Mas... Mas não vai parecer real. O Beaumont não vai entrar nessa, não. Ele vai acreditar assim, vendo você cair em cima dele. Eu? Pierre, eu vou vestir suas roupas e ele vai ver você pulando da janela. Pelo menos vou pensar que é você. Você... Eu fará esse sacrifício por mim? Não é um sacrifício tão grande assim. Não é tão grande? A resposta é não. Sei que sou um vagabundo e tudo o que dizem de mim é pura verdade, mas... Tem de haver um limite qualquer. Eu não vou conseguir nisso. Pierre, não tenha medo. Eu não vou sentir nada. Eu bem sei. Estará tudo acabado em um instante. Desista. Aqui, gente. Levanto rápido. Estou num instante. Se pensarem que estamos mortos, deixa a gente em paz. Imagina em mim. Por favor, Pierre. Faça o que eu disse. Vamos voltar pra cá num minuto. Agora vá vestir nesse manequim. O envelhecimento está excelente. O descolamento certo para cem anos. Põe ela no carro. Vamos cuidar dos dois lá em cima. Ora, mas por que o Pierre? O grego ainda quer um presente de núpcias para sua noiva sueca. Pierre pode pintar outra coisa. Pode fugir e ir ao serviço secreto. Um jogador esperto sempre sabe quando deve... Amor, seu porco sujo! Eu recuso me aturar mais isso. Constituí meu talento! Pela última vez, compreende? Pela última vez! De novo, Pierre. Mais forte dessa vez! Mais forte? Não pode mais nos fazer mal! Vamos embora juntos! Chega de humilhação! Não, não vamos lá! Não, não vamos lá! Ha-ha! Oh! Pierre! Pierre! Não, não vamos lá! Que está tudo bem? Eu já acho que ele está fazendo. Que quão são essas brilhantes? Não! Um, mais uma vez! Jogos! Eu acho que eles vão ativar. They all have round heads, you fool. Goodbye to you, my darling. No one ever loved me so much. Okay, get back. Go on. Ha! Oh! This is our service, my surgeon. We need to clean everything up after we leave. We should leave a boat waiting for you. Jamie, Jamie, I don't have to do this. Oh, Jane. O que foi fazer, Jane? Pierre. Jane, você está me assombrando. Que? Mas eu vi você. Está bem, mas esqueça o que viu. Não, eu não estou compreendendo nada. Está bem, mas agora vê que eu sou a rua. Onde é que nós vamos, Jane? Vamos ao José Rousseau. Onde fica o salão de pintura? É na galeria número 3, bem ali no canto do prédio. Eu sei. Jane, o que estamos fazendo aqui? Eu estou tentando fazer com que Bormon entregue a tela falsa ou morro. Mas o que vai fazer é trocar pela verdadeira? É, talvez eu troque e talvez não. Exatamente, dentro de três minutos vai jogar uma pedra numa dessas janelas, está bem? Para quê? Eu preciso um pouco de confusão, olha essa. Você pode não estar, mas eu já sou confuso. Jane! Eu vou fazer com que Bormon entregue. Eu vou fazer com que Bormon entregue. É, uma pedra, é isso. Magnífico. Vamos, Pierre, foi um choque, choque, choque. Uma pedra, uma pedra, aqui está uma pedra. Uma pedra, muito bem. Não, não. Tire essa pendura falsa. Ande, Pierre. Senhor Seto, Senhor Seto, lá vai a pedra. O que foi isso? Pareceu uma janela quebrada. Eu sei que foi uma janela quebrada em Bersil. Talvez a polícia. Põe atrás da planta. Vamos procurar saber o que foi. Vamos procurar o que foi. Atenção. O que foi. O que foi? Mas eu não vi ninguém. Alguém jogou pela janela. Provavelmente algum garoto. Vamos acabar logo. Pegue a falsa e faça a troca. O que agora? Vamos embora Gaki. Assim é que deve ser, você pertence a todo mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 ALFREDO A CIDADE NO BRASIL 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 DEJÊN? Seu travesso O que tem a conha? Sr. Bomão Não se sinta humilhado, Sr. Moreau Até eu não teria reconhecido se o pintor não tivesse confessado Pierre Lambert Disse-me que ele estava morto Mas do Alfredo Ela não está falando a verdade Não pode dizer a verdade sobre coisa nenhuma, não é? Pierre, venha cá Pierre Eu vi você pular da janela Eu vi você pular da janela D. Alfredo Eu não posso explicar isto, mas Eu fui enganado Ele foi enganado Fique sabendo que meu Nick não gosta que eu faça de bobo E vai cuidar dessa sujeira Nem eu também Leve-o lá para baixo Tranquilo no camarote E prepare-se para usar par Mas do Alfredo D. Alfredo Escute-me, por favor Por favor É O que faço com estes dois? Ah, pessoalmente Acho que serão mais Muitos vivos Para que se encorajem outros A tentar a leviandade De iludibriar a gente como nós É Vem fora Muito grato, Matamir Desejo-lhe muitas felicidades em seu casamento E dê minhas calorosas lembranças ao Nick Merci, monsieur Au revoir Au revoir, Matamir Venha também, meu falsarizinho frustrado Hum Graças a Deus acabou Ainda não Tirem-me daqui Ele vai me matar Espere, ainda temos que recuperar estes quadros Posso tirar você daí Se concordarem em depor contra ele em tribunal E nos der uma confissão completa Com assinatura de todas as suas atividades Eu farei qualquer coisa Tudo que você mandar Está bem E atrás Está bem E atrás Conseguimos Conseguimos Estes são os quadros autênticos, não? Sim A confissão de Beaumont nos ajudou a recuperar os originais E também mandou a ele e ao Morro para a cadeia Que é? Agiu muito bem Não acha? Foi O que vai fazer agora? Quem sabe Eu tenho sido tão fraco e já causei tantos danos Nunca mais vou botar outro pincel em minha mão Ora Não faz mal Eu não tenho verdadeiro talento mesmo Cada vez que olho para os mestres O gênio deles me derrota Pierre E os mestres eram apenas artistas fazendo o que queriam e sabiam fazer Van Gogh e Béjong Nunca tiveram quem os chamassem de mestres Isso veio depois Tenho uma chance a você mesmo Acho que tenho um talento enorme, sinceramente Tem toda essa fé em mim? Claro que tenho Mas o importante é você ter fé em você mesmo Isso é o que o levará para a frente Talvez eu experimente, Jamie Ótimo Porque na próxima vez que ver quadros seus pendurados no luzre Também quero ver seu nome neles Tchau 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 Tchau